E gente, isso não é uma cumba! Oi, meu nome é Marcin Gardavsky, sou de Praga, tenho 25 anos. Trabalho como modelo e ator aqui na República Checa na Europa. No ano passado, ganhei um concurso, o Mem do Ano, na República Checa. E logo fui para o Bangkok a um concurso Mr. International. E ganhei o segundo lugar. Tá, agora me estou preparando para a realização do meu sonho muito grande, ir te conhecer ao Brasil. Chega da chicas, agora sou as brasileiras. Então, resolvi mostrar pra você o que eu tive. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Galera começou a dançar. E passou uma menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, delícia. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Próxima, 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 a ciało te zabija. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Opa! 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 Tchau, tchau